E aí galerinha do YouTube, só de boa com vocês. Hoje estarei trazendo a DPI para todos os celulares com a tela esticada galera, formato 18x9, são todos os celulares hoje em dia né. A resolução do meu aparelho galera, é 720, 1480x720, no caso se eu for um Redmi 7 vai ser 1520x720, mesma coisa beleza? O que importa é o final, 720. Você vai vir nas opções do desenvolvedor e colocar 850 pessoal aqui ó. Galera eu coloquei no Moto G6 Plus, 850 ele trava pessoal, ele fecha a lancha, dá erro. No máximo que ele pega 500 hein. Se o seu der problema aí, não altere muito hein. Mas no Redmi 7 funcionou, no Moto G5 e já estamos aqui no lobby galerinha. Olha a sensibilidade, está tudo topado, beleza? E é isso aí então, vamos botar uma squad, modo clássico mesmo, só para treinar. Aqui no lobby, ainda bem que foi uma partida só com bot galera, é bom que dá para treinar ó. Só capa ó. O vídeo vai estar acelerado aí, sem enrolação. Pois é galerinha, fica com os capas aí, só capa com essa sensibilidade galera. No final do vídeo eu volto hein. Bom vídeo para vocês e fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.